E pina bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Vai fazendo macetim, cabuceta pros abertos E pina bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Fazendo macetim, você tá brusando E pina bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Fazendo macetim, cabuceta pros abertos Música Música Thank you so much for tweeting those subscribers. They asked you guys to subscribe, but thank you still. Tchau.